Fala, nossos viciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Stardew Valley, nossa fazenda da colina. Ó, aqui temos um pouco de queijo já pronto. Vamos ver também se hoje a gente... Hoje não. É, quer dizer, hoje no jogo não, mas hoje no episódio a gente consegue ir pra Ilha Gengibre. Falta quatro pedacinhos de madeira só, então acho que a gente vai conseguir ir hoje. Ó, ali já tem até uma árvore ali, então é certo. Deixa eu colocar pra vender essas daqui. Deixa eu vir aqui pra baixo. Eu não tenho mais café, só que daí eu vi que eu tinha... Opa! Eu tinha dois... Dois não, uma receitinha ali que dava um pouquinho de velocidade, então já estou utilizando ela, né? Porque tamo precisando... Eu dei a comida pro bicho. Ah não, foi 29. Ah, não cabe a outra. Deve tá sem... Eu achei que tinha dado comida pra ele. Eu pensei, olha, entrou só 29, mas sobrou essa palha aqui. Deixa eu pegar todos esses ovos, cuidar aqui dos animais ligeirinho e tentar pegar... Tentar não, né? Eu vou pegar aquela madeira de lei ali e já vou levar lá pro Willy, pro Willy poder arrumar o barco junto com a Robin. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem as... Os olhos de trufa, já vou pegar aqui. Aqui eu vou colocar... Isso. Aqui isso. Isso aqui também dá pra vender. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui, já vou colocar pra fazer a maionese. Deixa eu botar aqui. Bom, gente, nos comentários vocês deram várias dicas em relação a esse layout e tudo mais. E uma das dicas foi tirar essa parte aqui e tentar colocar um lago de peixes. Dá sim, eu acho que pra colocar um lago de peixes ali, eu acho que vai ficar de boa. Aqui tem porco? Tem. Eu não tinha aberto ainda. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que dá certo sim colocar um... Um... Um lago de peixes ali, mas eu vou ver direitinho como é que eu vou fazer isso ainda, né? Não tenho certeza. Opa. Deixa eu pegar essa trufa. Eu tenho que fazer o outro piso aqui também. Eu tinha falado em colocar mais silos, mas não sei se eu vou colocar. Vamos ver, vamos ver o que eu vou fazer. Aos poucos a gente vai vendo. Deixa eu vir aqui. Tem bastante porco. Só tem que esperar eles crescerem agora, pra eles começarem a produzir trufa também. Que daí a gente vai ficar assim, ó, com bastante trufa mesmo. Deixa eu colocar, vou fazer queijo aqui. Hoje é segunda-feira, tem missão nova pra gente poder pegar já. Na vila ali, então depois eu já vou lá pegar. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui no lado, que eu não vim mais. Ó, começou a produzir já, tá bom. Essa cabana aqui tá abandonada, coitada. Eu não sei ainda o que eu faço com ela. Temos nossa primeira ova de esturjão. Depois a gente pode colocar pra fazer outras coisas aí, né? Fazer o caviar ou sei lá, fazer outra coisa. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Por enquanto eu não vou vender. Eita! Por enquanto eu não vou vender e também não vou colocar pra fazer caviar, tá? Deixa eu quebrar essa árvore aqui. Aproveitar que ela já cresceu. Ó, aqui deu fruta antiga mais. Fruta antiga. Essa fruta antiga depois eu quero plantar toda lá na ilha gengibre, né? Então por isso que eu já tô fazendo semente. Eu sei mais ou menos quanto vai dar de espaço lá, porque eu em outro save já plantei lá fruta antiga. Se eu não me engano, 500 e uns quebrados, assim, sabe? Só que daí eu tenho que fazer semente pra botar lá, né? E eu também quero fazer um fertilizante que é de 100% de água, de retenção de água. E daí eu não vou precisar ficar regando e nem gastando pra colocar aspersor lá. Ficou uma... não, não ficou fruta aqui pra trás. Achei que tinha ficado alguma. Aqui ficou. Ok, ali tá crescendo ainda. Aqui, por isso que eu já tô fazendo sementes. Tem bastante oxicoco também pra eu não poder ficar fazendo vinho, essas coisas e tudo mais. Eu tenho que fazer mais jarras e também tenho que fazer mais... Mais barril. Já, na verdade, eu não tenho quase nada. Acho que eu tenho uma jarra só. Que tem uma jarra aqui. Eu tenho que fazer mais. Só que eu tô com pouco recurso, na realidade, ó. Eu tô com pouco minério de cobre e de ferro. Praticamente tô zerada. Então, por isso que eu tô... Sem fazer nada, né? Praticamente. Deixa eu ver, assim... Nossa, eu tenho que dar presente pra muita gente. Eu tenho que fazer muita amizade ainda. Esse save aqui vai me... Custar muito caro pra fazer amizade com essas pessoas. Eu vou ir lá no Willy, né? Então, eu quero levar alguma coisa pra ele. Eu sei algumas coisas que ele gosta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Nossa, eu não tenho abóbora. Eu sei que ele gosta de abóbora. Ah, eu sei que ele gosta de diamante. Gosta não, ele ama diamante. Então, eu vou levar um diamante mesmo pra ele. Já vou levar também... Vou ver também o que aqui tem de missão. A gente tem alguma missão? Não. Nenhuma tipo de tempo, assim, a gente não tem. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Eu tenho amizade com a Panja, já. Só pra mim saber, assim, que eu tenho que ir fazendo amizade. Tenho que ir vendo como é que faz as coisas, né, gente? Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu vir aqui embaixo. Olha, tem missão também. Essa aqui de baixo é a mais importante. Deixa eu ver. Chamando todos os paleontólogos amadores, eu preciso de 100 pedaços de osso. Esse aqui é legal. E procuro uma geleca extremamente rara e poderosa, conhecida como ectoplasma. Ela pode ser achada em fantasmas mortos. Eu vou pegar essa aqui do ectoplasma, que eu acho que ela vai ser melhor pra mim. Vou pegar essa daqui do ectoplasma. Nossa, como tá aparecendo cutscene no save? Meu Deus do céu. Ah, oi. Você é Kane, certo? Eu estava só apreciando o tempo maravilhoso. Ahn... Ei, até logo. Bela tentativa. Vou ser o primeiro jogador profissional de... Gradeball? Do Vale do Rovalho. Não tenho dúvidas. Já liderei a equipe da minha escola até as eliminatórias regionais. Agora estou treinando e ficando mais forte para conquistar o meu lugar no elenco dos escavadores da cidade de Zuzu. Espere só. Vou botar... Eu acredito em você. Obrigado, Kane. Vou me lembrar disso. Precisa fazer aquela amizadezinha, né? Nunca é demais. A Halley está por aqui também. Deixa eu falar com ela. Deixa eu pegar esses corais. Essas conchas que a gente vai precisar depois. Nossa, quanto coral. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Eita, aqui tem um. Gente, enquanto isso eu vou pedir pra vocês. Não esqueça de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui mais se você não for inscrito. Ativa as notificações. Deixe em comentários. Isso é muito importante pro crescimento do canal. Então eu conto sempre com a ajuda de vocês. Não esqueça de deixar comentários com dicas, sugestões. Tudo é sempre bem-vindo. E não esqueça de entrar aqui na descrição. Onde tem o link do Discord do canal. Lá cada vez que tu... Cada vez que tu entra? Não. Lá participando do Discord do canal. Tenha notificado cada vez que tem um vídeo novo. Entre outras coisas. Então espero vocês por lá, tá? Tá, deixa eu vir aqui. E só falta as madeiras. Finalmente vou terminar o barco. E a gente vai poder ir pra... Deixa eu... Tá. Não sei por que eu achei que ia ter uma cutscene. Eu não sei se rolou já aquela cutscene. Que eu queria fazer uma cutscene com o... O Willy. Pra ver se a gente pegar uma bolinha de caranguejo. Mas eu acho que... Ou eu já devo ter feito e não prestei atenção. Deixa eu ver. Acho que eu já devo ter feito essa cutscene. E... Não prestei atenção. Porque... Esse save é antigo, né gente? Então às vezes complica certas coisas. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ó, vou mostrar gosmas vermelhas. Eu vou aproveitar pra pegar. Eu tenho que matar alguns fantasma. Vou pegar o ectoplasma. Então já vou aproveitar pra fazer aquela missão ali. Não que seja uma missão tão importante. Assim, a da gosma. Porque eu tenho bastante dinheiro. Mas mesmo assim é sempre bom, né gente? Que a gente sempre vai precisar de mais e de mais e mais dinheiro. Ah... Tá, deixa eu ver o que que eu vou guardar aqui. Ah, eu tenho bastante coral e umas conchinhas aqui. Deixa eu pegar aqui um item. Pra levar pro anão. Hum... Eu tenho escada? Não tenho escada. Vou levar essas amoras aqui pra ele comer. E umas bombinhas. Ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa missão do ectoplasma. Eu não lembro só os andares que o fantasma aparece. Mas acho que é o... Qual o gosma que eu tenho que matar? As vermelhas, tá? Deixa eu vir aqui ligeirinho. Deixa eu dar um presentinho aqui pro anão. Ok. As gosmas vermelhas são nos andares apartidos dos 100. Eita, não posso pegar. E já ia bugar meu save aqui. Aproveitar pra pegar esses recursos aqui. Meu foco hoje vai ser mais na caverna caveira, como vocês... Na caverna caveira, não. Na... No vulcão lá. Mas eu quero vir aqui primeiro. Pra ver se eu termino essa missão. Deixa eu ver, tá? Aqui não tem nada. Não sei porque que parece que sempre some os bichos que a gente tá precisando, né? Deixa eu no centicinho. Aqui tinha mais uma. O bom é que é só quatro que tem que matar. Ali tem mais uma. Hum, interessante. Tem que levar isso aqui pro Gunther. Ok, falta só mais uma agora. Ok, tá. Essa parte eu já terminei. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em relação aos fantasmas. Eu acho que são nos andares de gelo. Só que eu não tenho certeza em qual andar que ele aparece. Ó, que nem aqui já não tem. Deixa eu... Ai. Achei que tinha atacado umas duas bombas. Ok. Tá, eu sei que aqui aparece bastante... Os bichinhos aqui. Porque não é espírito de coisa, é. Ai, esqueci o nome deles. Aquelas poeirinhas aparecem bastante por aqui. Ai, tá acabando minha receita já. Que ótimo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os fantasmas... Ah, tá. É dos 51 ao 90 que ele aparece. Deixa eu sair aqui. Ai, tem uns... Uns coisas aqui. Deixa eu aproveitar e pegar. Ai, bicho maldito. Vou na frente. Deixa eu descer aqui. Daí eu já saio. Tá? Dos 51 ao 90. Vamos ver. Eu tava no 40, né? Tá. Bom, gente. Eu vou tentar pegar o ectoplasma. Se eu conseguir, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Porque hoje o foco é ir na ilha. Então, eu vou tentar pegar o ectoplasma. E daqui a pouco eu volto. Porque eu não quero que o episódio fique muito longo também, tá? Bom, gente. Voltei. Já tô voltando aqui pra fazenda. É cedo ainda. É nove e pouco. Mas eu, infelizmente, não encontrei ali o ectoplasma. Também não... Não tentei mais. Porque eu realmente quero fazer outras coisas, né? Então, só deixa eu vir aqui guardar esses itens que eu peguei. Que vão ser importantes pra gente, né? O resto dá pra gente vender. Eu vou ali buscar os outros itens pra vender. E também já quero ir dormir. Pra eu poder ir lá pra ilha gengibre no próximo dia. Espero que nada impeça. Não sei se tem festival, mãe. Eu acho que não. Não que eu lembre. Deixa eu vir aqui. Acabou a minha receitinha. Como vocês sabem, eu tô sem café. Agora eu já plantei ele na rua. Provavelmente vai nascer logo em seguida. E vai produzir bastante. Isso que vai ajudar muito mesmo, né? Deixa eu vir aqui. Deixa eu botar esses itens pra vender. E eu quero ver se eu já coloco mais queijo pra envelhecer ali também. Eu tenho alguns guardados. Por isso que eu já aproveitei pra voltar um pouco mais cedo. Da mina. Porque eu queria colocar esses itens aqui pra... Envelhecer. Deu 27 do um e 7 do outro. Já dá pra colocar ali. Ali é um pouco de vinho que eu tinha colocado mesmo. Daqui a pouco eu tiro e... E boto pra vender. Porque por enquanto eu não tô precisando de espaço. Então dá pra deixar aqueles vinhos ali mesmo. Ok. Aqui eu já coloquei os queijos. Eu não sei se eu tenho alguma receita que eu possa fazer. Que dê velocidade. Deixa eu ver o bolinho de caranguejo. Falta o ovo. E o caranguejo. Acho que caranguejo eu tenho aqui. Tenho 4. Só o ovo que não tem nenhum. Vou ter que trazer algum ovo pra botar aqui dentro. Pra eu poder fazer. Pra eu poder ficar pelo menos um pouco. Pra eu ir na... Principalmente na ilha gengibre, né? Que é bom a gente ter um pouquinho mais de velocidade aí. Bom, aí o coelho já está ficando pronto. Bora, 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 bora. 69 mil de lucro. Nossa, eu realmente não estou acostumada a usar... A jogar sem cafezinho, sem essas coisas. Eu... Me irrita. Que demora demais pra fazer. Estou acostumada. Ah, deixa eu botar esse... Ah, esse outro aqui é pra eu levar pro Gunter depois. Ahn... Ó, guisado de peixe. Ok. Coisa do Shane. E aqui falando que o barco já está pronto. E que o... E o Willi agora abre a coisa dele. As 8 horas. Pra que a gente possa utilizar mais aí o barco. Tá, deixa eu pegar esses vinhos aqui. Bom, gente. Na verdade, eu vou pegar todos esses vinhos. Vou cuidar dos animais e já volto. Que aqui essa parte aqui é a mesma coisa. Não tem nem o que dizer. Porque eu quero focar mais lá na ilha. Então, já volto. Bom, gente. Voltei. Cuidei já da fazenda. E já peguei todos os itens que provavelmente eu vá precisar lá pra ilha gengibre. Então, eu vou usar aqui já um totem de teletransporte pra praia. Pra gente ir mais rápido. Porque eu já tô um pouco atrasadinha aqui. Bora ali. Correr. Deixa eu vir aqui. E ir lá logo pra ilha gengibre. Essa reticina aqui, nessa parte, sempre acontece, né? Então, não tem como pular e tudo mais. Até botei ele pra pular, mas não... Não pulou. Bora, barquinho, que eu tô com pressa. Tem muita coisa pra fazer. Essa reticina aqui é bem bonitinha até, mas, né? Podia ser um pouquinho mais rápida. Porque a gente tem tanta coisa pra fazer. Ok, chegamos a primeira vez aqui na ilha. Bora, 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 bora. Ó, aqui já tem minhaquinha. Ali o Léo. Vamos vir pra cá já. Vamos ver quantas nozes douradas a gente já pega no primeiro dia. Aqui já pegamos uma. Deixa eu subir aqui. Uma nossa. O garoto te observa com um olhar curioso. Ele parece ser próximo dos papagaios. Mas ele ainda é muito tímido para se aproximar de você. Talvez fazer amizade com os papagaios irá ganhar sua confiança. Ok, ele tá ali em cima. Já vou pegar aqui a segunda noz. Bora. Eu fiz só um bolinho de caranguejo. Não deu pra fazer mais porque eu tava sem farinha. Aqui a gente tem outra noz. Aqui é o santuário. A gente precisa de chuva. Não dá pra fazer nada agora. Deixa eu vir pra cá. Aqui aparece o foguito que a gente precisa seguir. Aqui já vou pegar algumas nozes. Vocês prestem atenção. Presta atenção que eu não vou mostrar de novo. Aqui mais uma. Aqui outra. Aqui outra. Eita, coco. Aqui mais uma. Gengibre. Ó, o foguinho tá aqui. Ah, eu esqueci do estilingue. Eu sempre esqueço de trazer o estilingue. Não adianta. Ai, que ódio. Aqui eu peguei mais uma. Aqui. Que outra. Eita, buguei aqui no cantinho. Aqui dentro a gente vai pro vulcão. O vulcão eu não vou ir hoje nem nada porque a gente não tem tempo. Eu quero focar em fazer outras coisas. Aqui tá o foguinho já me avisando pra ir pra ali. Por enquanto eu não vou ir. Eu quero deixar dias específicos pra mim ali. Talvez no próximo episódio a gente já vá. Mas hoje eu quero focar aqui nessas nozes. E já ir pra parte da fazenda. Da aqui da ilha. Porque eu quero já plantar aqueles itens que vão ser importantes pra gente. Deixa eu só tentar desviar desses bichos aqui. Porque é, né. Deixa eu pegar essas outras duas aqui. Ó, pegamos 14 já. Ai, ai, ai. Não me bate, pelo amor de Deus, que vocês são fortes. Tá, pra lá não tem nada. Deixa eu vir aqui. O coco ficou aqui no chão, eu não tinha visto. Tá. Não abriu ali ainda. Que eu acho que eu tenho que abrir a parte de baixo aqui primeiro. Aqui, ó. Já apareceu o papagaiuzinho aqui. 10 nozes. A gente pegou 14, né. A gente gastou 10 já. Vai, vai, vai. Vai, bichinho. Vai, bichinho, que eu tô com pressa. Ok, aqui é a ilha. Pro sapo aparecer, eu preciso fazer a casa. Só que eu já vou deixar plantado aqui. Porque eu não preciso colher. Eu posso deixar as coisas aqui. Então, quando eu abrir a parte da casa, ele já vai vir aqui. Aqui, nessa parte da fazenda, é bom a gente sempre plantar alguma coisa depois também. Por conta do... Das nozes que a gente pode pegar de plantação, tá, gente. Eu tenho aqui só dois fertilizantes. Vou colocar no melão, que o melão cresce mais rápido. Trigo. Aqui a gente tem que plantar melão. É um só. Só que como eu fiz semente e ficou assim, foi assim mesmo. Mas é... Um melão, que ele vai pedir. Vai pedir também pra te plantar. É uma missãozinha do sapo, tá, gente. É um melão, um trigo e um alho, tá. Aqui nessas coisinhas a gente pode pegar nozes douradas também. Aqui tem mais outra que a gente pega. Eita. Ó, peguei mais uma aqui. Deixa eu descer aqui, ó. Vou pegar mais uma. Aqui esse bichinho tem que ser com água. Aqui embaixo da pedra tem uma. Eu não vou falar com essa senhora agora, porque senão vai demorar muito. E eu não quero... E eu quero fazer outra parte. Então, ali vai ser só ali mesmo. Deixa eu vir aqui. Pegar essa. Que a da... Daquela senhora ali, a gente vai ter que fazer muitas coisas. E não vai dar tempo de fazer hoje. Então, eu deixo pra outro dia. Que eu quero abrir aquela parte que eu passei, que eu falei que não tinha pra pagar. E ainda, eu quero abrir aquela parte lá. Então, por isso que eu tô... Tô correndo, porque eu acho que é a parte mais importante. Aqui... Ah, tá. É aqui, aqui atrás. Aqui tem outras também. Gente, quantas nozes eu já peguei? Não tinha uma que eu tinha que cavar. Cadê? Aqui. Aqui. Não, não tem. Aqui na frente. Aqui tem o puzzle das cores. Só que o puzzle das cores, normalmente, é difícil. Não sei se dá tempo de eu fazer hoje. Ai, já errei. Tá, deixa eu ir pra outro dia. Porque isso aqui vai ser mais difícil de fazer. Deixa eu pegar os outros, que eu sei que é mais fácil. Ai, ai, sai, 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 sai. Aqui é no canto. Deixa eu fazer o puzzle das cores outro dia, que eu quero fazer outras coisas. Aqui eu peguei esse. Aqui eu pego esse. Aqui, que vai até o final. Mais um. Eu já peguei... Eu gastei 10 nozes. Eu peguei 31 nozes já. No total são 130. Já peguei... Já peguei... 31. Peguei bastante no primeiro dia já. Eu tô com um baú aqui, que era pra mim até deixar as coisas guardadas. Deixa eu ver aqui. Eu não vou passar fome aqui. As águas estão cheias de peixes comestíveis. Deliciosos até. Eu até peguei uma raia nas cavernas da Sudeste. Mas eu não tenho ideia do que fazer com ela. No outro dia, eu até pesquei umas nozes douradas. Parece que estão por toda a ilha. Os papagaios locais amam elas. Esse aqui no caso é do cara que naufragou aqui. Meu barco está perdido. Destruído por uma tempestade neste mar implacável. Eu estou isolado agora nesta costa estranha. Minha tripulação morreu, mas eu ainda vivo. Talvez a Senhora Sorte tenha abençoado esses meus ossos. Ou tenha seus próprios planos para o meu destino. De qualquer forma, eu não tenho escolha a não ser ficar aqui. Tem alga doce em abundância. Comida para pegar e solo fértil para trabalhar. Primeiro eu vou construir um abrigo. Algumas páginas estão faltando. Que a gente vai ir pegando aos poucos, né? Ai meu Deus, já está tarde. Deixa eu falar com esse papagaio aqui. Corre papagaio, que eu tenho mais coisa para fazer. Estou com pressa. Quero pegar bastante nozes já hoje. Bora, 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 bora. Aqui tem bastante coisinha também. Aqui eu não vou pegar esses itens. Porque vocês viram que a gente tem aquela missão do Gunter de pegar fragmentos de osso. E essas coisinhas aqui, ó. Esse aqui e esse outro são tudo fragmentos de ossos. Então eu não quero pegar agora. Eu vou pegar só a argila para ela já ir voltando. Aqui tem um barulho, socorro. Tente outra coisa. Obrigada, eu pensei que estava acabado. Eu estive presa nessa caverna por meses. Mais uma sala de cogumelos nas cavernas e eu estaria louco. Não tão porrachento. De qualquer forma, eu sou o professor Caracol. Eu estive conduzindo uma pesquisa sobre a fauna e a flora dessa ilha por um ano. Que lugar extraordinário. Bem, acho que vou voltar para a minha tenda para me refrescar um pouco. Devo estar cheirando a cogumelos. Ei, você deveria passar na minha tenda alguma hora. Uma pessoa empreendedora como você seria de grande ajuda em meus projetos. Adeus. Ok. Ainda bem que a gente livrou ele. Aqui é uma caverninha de cogumelos. Então a gente pode ficar pegando cogumelos aqui. Dar esses cogumelos aqui com outros também. Aqui em cima a gente já pega também outras nozes. Para cá acho que não tem nenhuma. Não que eu lembre. Aqui a gente pega outra. Nossa, olha a hora que já é. Isso é meia noite. Deixa eu falar aqui com o Caracol. Ah, pode entrar. Boas vindas ao meu escritório local. Como pode ver está bem vazio. Ficar preso naquela caverna foi um grande atraso para minha pesquisa. Mas é aí que você entra. Eu estou no ramo dos ossos, sabe? Ossos antigos em particular. E essa ilha está cheia deles. Então se você encontrar qualquer osso, fóssil ou espécie mumificada nesta ilha, traga-os para mim, ok? Para minha mesa, ok? Eu vou fazer valer a pena. Ok. Aqui a gente já tem umas coisinhas para fazer. Por favor, relate o número de flores roxas dessa ilha. Roxa é 22. E por favor, relate o número de estrelas do mar roxas presentes na ilha. As estrelas são 18. Isso parece estar certo. Obrigado. Ok. E aqui a gente pode colocar as outras coisas. Aqui ele dá dicas. E aqui é para a gente doar, tá gente? Mas isso aqui vai ser para outro dia, porque hoje a gente já está cheio de coisa. Mas consegui pegar muitas nozes. Quantas a gente tem aqui? Estou com 17 nozes. E no total eu peguei então só hoje... Eu gastei 20. Estou com... Espera, quantas eu estou? 17 eu gastei 20. Estou com 30. Peguei 37 nozes. Se eu estivesse talvez vindo um pouquinho mais cedo, daria para pegar mais um pouco pescando, fazendo outras coisas. Mas realmente já é uma hora. Então eu vou colocar isso aqui aqui. E vou guardar aqui só o... Vou guardar esse aqui, os cocos. E... A pena de pato, que é para me entregar para o Léo, para eu fazer amizade com ele depois. A princípio era isso. E o resto eu já vou para casa. Peguei muitas, muitas nozes no primeiro dia. Está mais do que bom. Não tenho que reclamar. Para o primeiro dia está maravilhoso. Né? Me contem aqui nos comentários quantas nozes vocês conseguem pegar no primeiro dia que vocês vão para a Ilha Gengibre. Não sei se esse é o meu recorde, se eu já consegui pegar mais outras vezes. Mas vocês já viram aí que eu consegui pegar bastante. Deixa eu botar essas coisas aqui para guardar tudo. Isso aqui é semente de tubérculo de amicoco. É interessante. Eu já vou dormir porque não vai dar tempo de eu pegar os itens para vender. E bom, para o primeiro dia aqui da Ilha Gengibre, eu acho que foi super bem. Assim, não tenho que reclamar. A gente ficou conseguindo fazer bastante coisas. Se eu tivesse focado mais um pouquinho ali, tivesse mais tempo, provavelmente eu já conseguiria fazer a própria cabana hoje. Mas não deu tempo realmente, né? E bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero realmente que vocês estejam gostando da série. E tenham gostado desse episódio. Não esqueça de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se não for inscrito. Ativa as notificações. Deixe em comentários que isso é muito importante para o crescimento do canal. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.